Ei amigos, eu tenho outro canal do YouTube, Dani Queen 2, onde eu tô colocando vídeos de Roblox e que não é de Roblox, vídeos muito legais. Então se inscreve nesse canal, apertem o sininho pra vocês receberem todas as notificações pra me ajudar a também fazer esse canal crescer. Muito obrigada o pessoal que já escreveu, agradeço muito, um beijão pra vocês e vamos ao vídeo. Olá, belinhas! Aqui é a Dani Queen, eu já tô aqui no Justin Press, gente. E eu venho fazer o desafio do Outfit do Pinterest. Então eu coloquei em inglês, que é mais fácil. Então o Outfit aqui, eu tenho 2 minutos e 57 segundos, é girly. Então a gente vai aqui no Pinterest buscar... Como escreve girly? Girly Outfit. Oh, vamos buscar uma ideia. Eu não tenho muito tempo... Oh, olha essa daqui. Ok, vamos tentar algo assim. Oh, tem este. Oh, tem este? Ah, não, não sei se parece. Ok, vamos ver se a gente encontra outro. Tem outro vestido que parece este? Meu, só tem um minuto! Eu acho que eu vou sem roupa. Oh, 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 este? Este se parece. Ok, vamos assistir este. Ok, tem essa manguinha em algum lugar aqui? Onde que é? Onde que é? Onde que é? Aqui? Ah, aqui está. Oh my gosh! Será que dá? Deixa eu ver, vamos colorir. Então eu preciso de algo de florzinha com esse detalhe assim. Deixa eu ver. Florzinha, 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 florzinha. Então pode ser assim. E vamos colorir o vestido com o mesmo detalhe. Ok, assim. Eu não tenho muito tempo, gente. Aqui, deixa eu colocar uma cor de pele. Ela tem um cabelo assim, assim. Vamos deixar esse. Eu não vou colorir, porque eu não tenho tempo. Eu vou colocar uma que já está pronta, porque eu não tenho muito tempo e a gente tem que buscar um sapato. Ok, ela tem uma meia. Essa daqui. Então eu vou colocar a meia de cor branca, assim. E eu preciso de um sapato. Ok, eu vou deixar esse sapato que eu tenho. Deixa eu arrumar o sapato. Cadê o sapato? Ok, a cor do sapato. Ai, meu Deus. A meia. O sapato vai ser... Oh, meu. Ok. Não sei se deu certo. Alguém tem o mesmo tecido que eu? Ok, me está copiando. Ok, eu vou te dar dois. Alguém vai ter o mesmo tecido que eu? Ou eu tenho o mesmo tecido que ela? Mas ela encontrou. Eu acho que ela está copiando a mesma foto que eu estou. E ela colocou a meia calça. Ok, todo mundo está usando o mesmo tecido que eu estou usando. Ok, eu vou dar para ela um, três. Essas são eu. Oh, meu Deus. Ok, falta muita coisa. Falta joias. Falta... Falta um monte de coisa. Falta bolsa. Mas o vestido ficou bonito, verdade? Eu gostei. Ah, ela encontrou o vestido de outra cor. Ela está usando o mesmo vestido que eu usei. Ok, eu te vou dar um quatro. Ah, não. Eu não gostei do chapéu dela. Porque não é escocês. Winner, só tem esse pouquinho de gente. Ok, eu não ganhei nada. Qual a minha posição? Duny Queen, a posição quatro. Quase que eu ganhei. Se eu tivesse colocado um pouquinho mais de coisas. Ok, é Party Girl, ok? O tema. Então a gente vai no Pinterest a buscar Party Girl. Oh, um vestido negro básico. Ah, eu gostei dessa daqui. Ok, eu vou usar essa daqui. Pode ser esta. Ela colocou de cor preta. Básico. Poderia ser algo assim. Eu quero coisa como gold. Aqui está. Ok. É bem básico o outfit. Deixa eu ver se eu consigo aqui um cinto, alguma coisa. Para fazer isso ficar mais legal. Porque está muito básico. Ok? Não precisa colorir. Gostei. O Party Girl tem uma bota. Então a gente vai buscar uma bota. Oh, tem esta. Ok, eu vou usar esta. Vou colocá-la de cor preta. Então vamos colocá-la preta. E dos lados eu vou colocar assim como preto também. Vamos colocar aqui uma meia. Deixa eu ver. Vamos colocar essa meia. Eu vou colocar... Para melhorar. Esse não está no desenho. Faltam dois minutos. Eu vou colocar como assim. Vamos colocar esse daqui que se parece com o cabelo dela. E a gente vai colocar ele de coloira. Ai, eu odeio esse color real. Ok. Aqui a gente vai colocar aqui uma maquiagem. Deixa eu ver. Então... Oh, meu Deus. Não, obrigado. Vamos colocar Party Girl. Deixa eu ver se tem alguma coisa desse lado aqui. Oh, meu Deus. Assim? Não está mal? Não está mal? Deixa eu colocar aqui uma bolsa, gente. Ela tem uma bolsa do lado. Eu vou usar essa daqui. Paguei, não? Tem que usar. Eu vou pintar ela de cor gold. Ai, eu posso colocar a mesma tela? Não, não, não. Não. Não, não. Ok. Vou passar o tempo. Vou colocar ela assim. E vou colocar ela debaixo do braço. Deixa eu ver. A bolsa. Eu vou colocar ela assim ou assim. Oh. Hum. Eu vou deixar assim. Vou usar esse mesmo brinco. Eu vou colocar de cor preta. E a corrente. Meu. 43 segundos. A corrente eu vou colocar de cor preta. O que vocês acham da Party Girl? Eu acho que essa maquiagem dela está muito feia. Será que dá tempo de eu trocar? Ok. Vamos ver aqui. Ó. Essa está bem. Essa também. Ah, essa está bem. Porque tem muitas luces. As meninas gostam muito de usar. Ok. O brinco que ela usou foi um brinco bem pequenininho. Party Girl. Por que a roupa tem que ser tão cursa? Assista as Party Girls. Eu não vou dar nada. Porque a roupa está muito curta. Gente. Eu não assisti para a festa assim. Sem roupa quase, né? Essa sou eu. Ok. Eu sei que ninguém vai botar em mim. Eu tenho uma roupa muito grande. Oh. Essa está bonita. Amei. Ok. Essa merece um single. Adorei o cabelo aqui em cima. Essa também. A saia está muito curta. Ok. Pelo menos eu gostei da combinação da roupa. Eu vou dar três. Ok. E esta? Oh. Eu gostei. A saia dela está curta. Pera. Eu vou dar quatro. Eu gostei porque o tom verde ficou super legal. Eu gostei. E a cor escura de pele também ficou muito bonita com o verde. Eu lembro quando eu ia na praia e usava esse tom de verde, gente. Eu usava biquíni dessa cor. Verde florescente. Ok. Está bonita. Eu vou dar um três. Porque ela está básica. Igual que eu. Essa coisa na tua cabeça não vai te dar calor, não. Essa assim é na Inglaterra. As meninas. Elas saem com frio. Com a coisa na cabeça, mas sem roupa embaixo. Sai morrendo de frio. Ok. Está bonita. Ai. Eu adorei a meia. Ok. Eu vou dar cinco. Gente, olha o detalhe da meia que ela fez. Eu adorei. Achei lindo. Quem vai ser a ganhadora? Ah. Foi ela. Ok. Eu falei que ela ia ganhar, mas ia ser a primeira. Mas afinal, essa daqui ganhou. Ok. Eu estou no número nove. Pinterest não me ajuda muito. Famoso youtuber famoso. Então vamos ao Pinterest. Ai, que lindo. Uau, que é isso? Meu. Não. Sabe o Pinterest impress? Olha essa daqui. Que linda. Oh. Olha essa daqui. A Snipe Wolf. Ok. Vamos com Snipe Wolf. Ok? Ela tem um cabelo preto. Quanto Snipe Wolf vai ver por aqui? O cabelo dela é liso, preto. Pode ser assim. Preto. Então a gente vai colocar assim. Podemos colocar os olhos dela mais escuros. Você pode pintar. Este. Não pode pintar. Alguns olhos você pode pintar. Outros não podem pintar. Este aqui. Ela tem os olhos assim. Ou os olhos dela são verdes? Não. São escuros. Assim. Assim. E a boca dela é bem grande. Então assim. Deixa eu ver. Assim. Assim. Deixa eu colocar. Dessa cor. Não sei se eu coloco o nariz. A sobrancelha dela. É grossa. Assim. Oscura. E. Onde está o nariz? Meu. Ok. Vamos buscar óculos. Gente. Eu estou só investida no Snapple. A cara. Óculos. Deixa eu ver o óculos. Óculos. Ok. Ela tem um óculos redondinho. Gente. Onde está o óculos? Assim. Ok. Negro. Well. Está bem. Ok. E vou colocar ele roxo. Como roxinho. Assim. Assim. Oh my gosh. Assim. E eu vou tirar o que eu tenho. Eu vou tirar este. Eu vou tirar este. Oh my gosh. Eu tirei o vestido. Eu tenho 54 segundos. Snapple vai sem roupa. Assim. Ok. O sapato. Eu vou colocar um sapato qualquer. Este. Eu vou colocar a cor preta. Ok. Eu decido colocar pelo menos um colar. Oh my gosh. Que stress. Ok. Tinha que ser este daqui. Ok. Vou colocar este de cor preta. E vou tirar este colar aqui. Ó gente. Será que parece a Snapple? Vocês estão vendo aí a foto dela. Ok. O vestido dela tem uma maguinha. Só que eu não tenho uma maguinha. Ok. Já é tempo. Ok. Eu estou de Snipe Wolf. Oh oh oh. Quem é esta? Ok. Vocês tem que falar o nome. Porque senão eu não sei quem é. Nem ideia. Deixa eu ver no chat. James C? Ok. Quem que é James C? Eu não conheço. Eu vou dar um. Quem é esta? Snipe Wolf. Esta sou eu. Esta sou eu. Esta sou eu. Oh my gosh. Será que eu ganho? Eu coloquei no chat. Snipe Wolf. Se é Snipe Wolf, ela está mudando a cor de cabelo dela. Ah. Longo Pau. Fora este vídeo. Está bonito. Eu vou dar um 4. Coloca o nome aí, please. Não tem nome. Quem é este? Gente, se vocês conhecem, comenta abaixo. Porque eu não sei quem é. Eu não sei quem é. Eu vou deixar um. Não. Esta é a Body? Como se chama? Oh, não. Eu acho que eu sei quem é esta. Tem um montão de gente jogando com este avatar. E este cabelo deste jeito por aí. Ah, este é Call Me, Hailey. Ah, este merece 5. Call Me, Hailey. Call Me, Hailey. Ok. Esta eu conheço. Gente, eu só conheço youtubers de Roblox. Ok? Winner é... Winner é... Nossa! Snipe Wolf não ganhou nada. Não posso acreditar nisso. Call Me, Hailey. Todo mundo gosta. Qual que é a minha posição? Posição 8 com este avatar de Snipe Wolf. Gente, esta bonito o meu avatar. Porque eu não ganho nada. Ok. Victorian. É o tema. Victorian. Oh my gosh. Este tema. Oh my gosh. Que lindo. Nossa. Você pode colocar um monte de vestido em cima do outro. Olha só este. Ok. Vamos tentar com este. 5 mil. Meu, eu não tenho. Compra 100. Ok. Eu não tenho mais vestido. Vamos fazer com este aqui. Vamos colocar este. E eu vou colocar ele de cor preta. E aí, eu vou colocar esta manga aqui. Esta. Oh my gosh. Eu não sou muito boa com layer stuff. Vamos colocar preto. E a manga também de preto. Ok. Deu algo. E aí, eu preciso de uma coisa para colocar aqui em cima. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Oh. Este aqui. Oh my gosh. Aí está. Sim, parece. Não? Será que se eu colocar este fica mais legal ainda? Vamos ver. Oh. Deixa eu ver de cor. Oh. Ficou legal o vestido. Oh my gosh. Eu gostei. Parece um pouco com o vestido este. Gente, se eu não ganhar desta vez, eu não ganho nunca. Deixa eu ver. É um cabelo como... Tem um estilo Vitória aqui. É este. Eu vou colocar ele como marrom. Assim. Eu vou colocar estes olhos. E os lábios eu vou colocar assim. E a sobrancelha meiguinha. Assim. Oh, Vitória é triste. Ok. Eu tenho o preciso da flor. A flor no cabelo. Esta. Onde que está? Esta. Assim. E eu preciso do sapato e da guarda-chuva. Peraí, peraí, peraí. Guarda-chuva este. E o sapato. Oh, 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 oh. Eu necessito um sapato. Eu vou colocar umas botas. Porque quase ninguém vai ver. Ok. Oh my gosh. Falta o colar. O colar, o colar, o colar. Tem joias por aqui? Peraí, peraí, peraí. Tem joias por aqui? Meu, meu, meu. Eu não tenho muito tempo. Uh, deixa eu ver. Vamos colocar este brinco. Ai, eu não tenho muito tempo. E onde que está o colar? Ai, 58 segundos. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu vou colocar este daqui. Deixa eu ver. Ok. O colar vai ser mais ou menos negro. Ok. E o brinco? Onde que está o brinco? Aqui. Ai, eu tirei o brinco meu. Meu, 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 meu. Eu tirei o brinco. Vamos colocar este. Nem vê, gente. Que cor vai ser? Como escuro. Nem se vê o brinco. Este. Ai, ai, ai. Assim. Ok. Será que eu posso fazer alguma coisa mais com a maquiagem? Ok, eu preciso de shadow. Ok, tá bem. Oh my gosh. Já sem tempo. Então, é o Vitória um pouco escura. Essa sou eu. A primeira. Oh. É a primeira vez que eu faço algo legal. Deixa eu ver. Assim. Oh my gosh. Que posição é essa? Essa não é Vitória? Ah, eu vou deixar um. Não tem nada a ver com Vitória, meu. Essa também não é Vitória? Ou é Vitória? Vou dar dois. Ah, não. Eu não gostei dessa meia. Um da cor, outro da outra. Hum, complicou, hein? Oh, ela colocou uma coisa em cima do cabelo. Olha só. Enroladinha. Ficou melhor que o meu. Oh, adorei. Gostei da cor. Ok, eu vou dar quatro. Ah, e essa é Vitória, mas ficou azul. Assim, ficou bonita, gente. Tá difícil. Eu vou dar um cinco pra ela. Eu vou dar um quatro porque eu quero ganhar, né? Mas eu gostei. O chapéu dela super combinou. E o guarda-chuva. Eu tomo uma Vitória toda preta. E o winner foi... Oh my gosh. Eu não fiquei nem em uma posição. Posição cinco. Fala pra mim que com isso daqui eu não ganho nada. Não, 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 não. Tá muito mal vocês. Rave. Ok, vamos dar uma olhada no pintor esse. Qual que é o tema com o rave. Seria como uma coisa com um botão, uma botona. Ok, vamos tentar isso daqui. Será que eu consigo? Esse vestido dá pra ser o tema rave. Então a gente vai colocar ele assim, nessa cor. De vestido novo que eu comprei. Esse daqui. Ok. É a parte dois. Gente, por que eu não posso ter essa parte aqui atrás? Ah não, isso não é legal. Vamos buscar as botonas. Esta. Então as botonas vai ficar assim, preta. E a outra parte assim. Ok. Vamos colocar meias. Vamos tentar esta. Vamos colocar... Ok, eu vou deixar esta. Vamos usar esta bolsa. A outra parte da bolsa como azul. E a outra parte da bolsa como azul. Quinze segundos. Oh my gosh, será que dá? Dessa vez? Porque eu sempre sou a primeira. Fala que meu outfit não ficou bonito, gente. Adorei estas botas. Eu não vou ganhar. Ok. Eu vou dar um três. Porque eu quero ganhar. Ok. Ainda que você está muito bonita. Oh my gosh. Ok. Vamos colocar esta daqui. Vamos dar três. Está bonita, gente. Eu acho que o rosa chocante ficou legal. Ok. Aqui tem a borboleta. Ok. Eu vou dar dois. Porque eu acho que as asas passaram. Se você não tivesse colocado as asas, está bem. Oh. Onde que ela encontrou a câmera? Onde você encontrou a câmera? Ok. Eu vou dar um três. Eu adoro este tipo de cabelo. Eu queria ter coragem de fazer este em mim. Vou dar um três. Eu adoro. Gostei. Ok. Eu vou dar um cinco. Vou dar um quatro. Porque eu quero ganhar, né? Winner. Ganhador. E eu não ganhei nada. A menina que vem de borboleta ganhou oito. Porque eu sempre fico na posição oito. Eu fiz o melhor que eu pude. Olha só. Lindíssima. E eu não ganhei. Não. Isso não é justo. Olha só. Eu achei que este foi o melhor outfit que eu fiz. E é isso aí, amigos. Esse é o vídeo de hoje. Se vocês querem desafios aqui do Dresden Press, escrevam abaixo nos comentários. E eu venho fazer esses desafios aqui no jogo. Deixa seu super like. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye. Ops.